Oi gente, tudo bem? Olha o meu mozão ali. Oi mozão, tá fris? O que que tu pediu, Vida? Tu pediu um pastel com carne de hazel, que é carne de gado, nosso fio. O pastel da Brasil parece que tá mais agradável, parece que tem que ver o churroso, né? Tu sabe que eu não pedi hazel, eu também entendi. O que o rapaz disse assim, ó, carne de hazel, hã? Aí ele, hazel, o que que é isso? Mas ele falou, mas eu não continuei não entendendo. Depois assim, não, ele vai achar que eu sou muito burra e surda, né? Porque a pessoa fica repetindo e pedindo e eu não entender. Aí ele pediu de carne, que eu gosto de pastel de carne, fritinho, tá bem quentinho. Aí pediu um suquinho de laranja, né amor? E eu pedi um chocolate quente e frango com catupiry, porque frango com catupiry eu consegui entender e ouvir. Mas eu gosto de carne. Mas eu também gosto de frango com catupiry, mas é a segunda opção. Hoje a gente veio, eu vim acompanhar o meu amor, porque ele vai cortar o cabelo. A gente tem fotos, então de dia dos pais. E eu que costumo cortar o cabelo do meu amor, ou às vezes é o Arthur que corta, né? Só que como o Arthurzinho não tá mais morando aqui no interior, e ele tem os maquinários, né? Eu fiquei sem os maquinários, então eu preciso comprar uns maquinários novos. E aí quando eu comprar e voltar a cortar cabelo, daí eu corto o cabelo do meu mozão e aí mostro pra vocês aqui no canal. Aí por enquanto eu vou cortar, a gente vai cortar o cabelo dele numa outra barbearia. E aí vocês vão acompanhar hoje o nosso café da tarde e o corte de cabelo do mozão, passando um pouquinho da nossa tarde com a gente, tá bom? Sei que vocês gostam de vlog, né? Vlog do dia. Então vocês vão começar a fazer parte dos nossos momentos do dia. E aí a gente tá esperando dar o horário. Que, meu amor, terminou de trabalhar agora 18 horas. Aí agora é 6h30, né? 6h36 agora. E tá marcado pra 7h30 o cabelo dele. Então estamos fazendo um lanchinho pra depois cortar o cabelo. Vamos lá. Agora eu comi. Hum, tava tão gostoso que a gente já tá no segundo pastel, né amor? Aí agora eu pedi de carne. E o meu amor fica de carne também. Muito gostoso, ó. Eu adoro um pastel. Depois do desafio em Tóquio, a tranquiladeira resolve a gravar. Um homem novo. Ficou mais lindo esse marido lindo. Então o rosto fica mais magro, se sei lá. 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 Mais magro. Mais magro, se sei lá. Mais magro, se sei lá. Mais magro, se sei lá. Por favor. isso ainda. Gostei da barba que o Leo fez, olha aí. Ficou muito bom, ó. Gostei. Parabéns, Léo. Arrasou. Gostou, Léo. Muito bom. Gostou? Você tá mais gato ainda. Gostei da barba que eles fizeram, né? Tudo meu. Gostei. Esse é meu, 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 meu. Tudo meu. Tudo meu. É. Muito, 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 muito. Lindo. Amei. Ficou maravilhoso, meu gatão. Amei. Vamos lá? Vamos pra casa? Vamos pra casa. Gurias, passaram um pouquinho da tarde com a gente hoje. Esse foi o nosso dia, nosso vlog acompanhando o maridão. Com mais gatão ainda, amor da minha vida. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.